Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fechar as análises de hoje, com a análise de Santander, a Romy fica para amanhã. A operação aqui é uma instituição financeira conhecida, dispensa maiores explicações. Na apresentação do site de R&D, eles têm toda a perfumaria, eu não vejo como relevante aquilo nesse momento. Aqui a questão é mais o cerne da operação, que continua fraco, entregando um resultado líquido fraco, com problema na inadimplência e a precificação do ativo resiliente. Então, se mantendo em níveis altos, mesmo com a deterioração da entrega operacional. O comparativo a gente fez anteriormente, tendo como base o Banco do Brasil, que a gente tem no portfólio, feito em várias análises, dado o curso de oportunidade e a não necessidade de ter dois bancos de grande porte, múltiplos ali no portfólio, banco múltiplo de grande porte, por aí vai, tipo Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Então, a gente tinha a escolha ali, basicamente, o Banco do Brasil fazia muito mais sentido e se mostrou com evolução do preço e por aí vai. Agora, com redução forte na posição do Banco do Brasil, que a gente vem aí, aparentemente deve encerrar a posição nos próximos, talvez, semanas, maior interesse vai ficar para instituições financeiras com qualidade operacional e preço descontado e aqui agora, nesse momento, acabam sendo instituições financeiras mais específicas. O caso ali do Banco PAN, mais vinculado à baixa renda, a BR Partners, mais vinculada a operações estruturadas, Investment Banking e por aí vai, e a XP, com parte ali, querendo crescer no mercado de banco clássico ali, com cartão, previdência e tal, mas com foco muito mais vinculado ali a investimento. Aqui, novamente, um acompanhamento bem leve, a gente tem a inadimplência ainda como foco, que era justamente o grande problema nas análises recentes. A gente começa com a abertura dos acionistas da operação na tela, apenas para informação, como sempre, como a gente tem feito constantemente. O preço do ativo com evolução versus a análise anterior, mesmo tendo piora na entrega de resultado, sob uma base que já vinha bem fraca, a gente continua vendo a operação com preço ainda elevado, o que eu não vejo como justificável. A gente, passando ao resultado líquido, começando aqui o do dedo de antes, então é uma queda de 19,2% no resultado líquido versus o trimestre anterior, devolvendo mais do que a subida de 18, alguma coisa por cento do terceiro trimestre versus o segundo, que vinha sobre uma base muito fraca, então mesmo um crescimento mais robusto de 18%, era sobre uma base que vinha de uma queda atrás de queda atrás de queda. Então a gente vê aqui a continuidade da piora da entrega. A carteira de crédito tem um crescimento robusto, dá 2,8% quando eu olho consolidada, com estabilidade da proporção de contratos colateralizados, 67% da carteira se mantém ali como colateral, seja financiamento de veículo, qualquer coisa do gênero, consignado e por aí vai. E dada a finalização da abertura dos dados das novas safras de crédito contratado, no terceiro trimestre de 2023 eles simplesmente pararam de abrir, não temos aqui qualquer base para avaliação de como virar a expansão na inadimplência com a expansão do crédito dado. Então a gente não tem como saber o quão positivo esse crédito mais agressivo da expansão da carteira tem sido, o quão mais positivo tem sido, o quão mais negativo tem sido, o histórico deles não é o mais positivo, o histórico deles é de emprestar com alguma deficiência na operação. Falando em inadimplência, a gente tem a mesma com o retorno ao crescimento, a gente tem alguma elevação após o terceiro trimestre de 2023 atípicamente positivo, gestão coloca a culpa desse aumento de 0,8% da inadimplência na carteira de renegociação, no portfólio de renegociação, mas isso daí é parte do business, então culpar o portfólio, a carteira de renegociação é como culpar ter emprestado errado. Então quer dizer zero esse negócio de, ah não, mas é por causa da renegociação, sinto muito, isso é parte do negócio de emprestar dinheiro. Vale pontuar que, não vemos aqui, os efeitos de forma integral do crescimento da carteira, então isso aqui não tem provavelmente o efeito daquele crescimento mais agressivo da carteira, porque a gente poderia dizer, ah, a carteira cresceu, mas não está afetando o inadimplência. A gente tem um lag, uma diferença, uma distância de tempo entre a tomada do empréstimo e o início de um default, de um início de não pagamento das parcelas e por aí vai, então a gente não está vendo propriamente o efeito nenhum, mas não integral daqueles empréstimos recém-feitos da expansão da carteira na inadimplência de agora, a gente vai ver lá para frente, certo? Então o crescimento mais agressivo da carteira de crédito, se não foi bem feito, vai custar no futuro da operação. Continuo vendo como a questão cerne a inadimplência e continuo vendo como não resolvida. Finalizando, durante a teleconferência, bastante fala ali de foco em cliente, evolução na base e por aí vai, mas como a gente vê pela entrega, ainda bem negativa, sem efeito tangível. Eu continuo sem qualquer interesse nativo, com a eventual zeragem do Banco do Brasil, o foco passa a ser apenas as outras operações com o caráter de instituição financeira que a gente tem no portfólio, que não tem propriamente estrutura de banco múltiplo. O mais próximo ali é XP, que está começando ainda nessa direção, mas ainda com muito espaço para chegar até algo próximo disso, então com espaço para evolução, que seria ali Banco PAN, BR Partners e XP. Sem bancos múltiplos por hora. E dúvida! Duvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E nos vemos amanhã com o Romy e o Movimentos da Semana. Valeu, galera! Beijão!